Oi gente, começando aqui mais um vlog e eu gosto de começar os meus vlogs mostrando assim meu café da manhã amo tomar café da manhã gente, o café da manhã é a refeição assim que eu mais gosto e todo café da manhã eu amo começar com ovos, sempre tem ovo mexido hoje eu vou fazer meu ovo mexido na manteiga, eu fiz 3 ovos, aí eu temperei com sal rosa, joguei curry e pimenta do reino gente, o segredo de fazer um ovo bem cremoso, bem gostoso é fazendo um fogo baixo demora um pouquinho mais um fogo baixo, mas olha, vale muito a pena aí gente, meu ovinho ficou pronto, desliguei o fogo, joguei por cima orégano, salsinha picadinha e fica muito maravilhoso e o legal gente, na hora de cozinhar assim, que que é legal a gente usar eu gosto de usar sempre óleo de coco, manteiga, azeite de oliva, dá pra usar também na hora de cozinhar gente banha de porco, meu café da manhã também teve mamão, peguei metade do mamão por cima do mamão joguei chia, joguei canela, coloquei pasta de amendoim agora me conta aqui o que vocês costumam comer no café da manhã de vocês agora eu tô aqui no parque e aí gente, eu vou fazer um treino que é do projeto de 48 dias e esse projeto ele ajuda a emagrecer e a ganhar massa muscular e você escolhe se você quer que seja um treino pra você fazer em casa ou então se você quer um treino pra fazer na academia o legal é que antes de passar o treino tem um questionário que você vai dizer qual que é o seu objetivo depois de responder o questionário que vai passar o treino e o treino gente é mega personalizado porque vai ser de acordo com o seu objetivo e aí Se inscreva no canal. Agora eu vou almoçar, gente. Olha, purê de batata doce, um franguinho desfiado com molho caseiro, essa saladona. Bom, gente, agora eu vou fazer um lanchinho. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Bom, gente, então de lanchinho eu vou pegar esse iogurte aqui de melancia. Ele é zero gordura, zero açúcar e zero lactote. Aí eu vou usar metade de uma polpa de morango. É um scoop de whey de morango e canela a gosto. Gente, vou misturar aqui no liquidificador todo o iogurte. Vou colocar a polpa. Ah, gente, pode usar a polpa que vocês quiserem, tá? Eu vou usar de morango, mas pode usar qualquer sabor. E vou colocar também o whey de morango. Também pode ser qualquer whey. E também se não quiser colocar whey, quiser bater só o iogurte com a polpa, pode ser uma opção também. Vou jogar canela. Ai, gente, também vou colocar duas pedrinhas de gelo. Nossa, gente, olha, fica mega cremoso. Então esse é meu lanchinho da tarde. Um smoothie com morango, melancia, whey. Bom, gente, agora eu vou jantar. E o mais louco que esse horário de verão, assim, de janta tá a dia ainda. Mas eu adoro o horário de verão. Então é o seguinte, gente. Eu vou jantar e vou fazer uma receitinha que é do projeto de 48 dias. Esse projeto é maravilhoso porque ele tem orientação de treino. E também tem orientação, assim, de alimentação. Eles falam tudo que pode comer, tudo que tá permitido em cada fase ali. E além disso, além de dizer o que tá permitido, eles também tem receitinhas muito legais. Então hoje eu escolhi uma receitinha e vou fazer, vou mostrar pra vocês o passo a passo da receitinha. Gente, ó, pra fazer a receitinha eu vou usar 3 colheres de sopa do farelo de aveia, 3 dentes de alho, um pouquinho de cheiro verde e salsinha. Uma cebola picada, eu vou usar 4 ovos. O ovo já tá cozido, tá, gente? Aí 500 gramas de carne moída, eu vou usar o coxão mole. E também vou colocar a pimenta do reino e tem o sal rosa. Pera aí que eu vou pegar. Aqui, gente, vou usar também o sal rosa, tá? Ó, gente, já coloquei a carne aqui no recipiente. Vou colocar agora todos os ingredientes. O ovo não, tá, gente? Vou colocar tudo aqui. Agora é só misturar bem. Eu prefiro misturar tudo com a mão mesmo do que com uma colher. Bom, gente, agora é só colocar a carne em volta do ovo. Então eu acho que amassar assim pode deixar mais fácil. Ó, gente, agora aqui, ó, é só ir devagarzinho, tá? Ó, vai devagarzinho, vai com cuidado, vê se tá tudo fechadinho, se tiver aberto, fecha, que aí a gente consegue cobrir. Prontinho, gente, ó, esse aqui já tá pronto, agora eu vou fazer o restante. Esse segundo eu já achei bem mais fácil do que o primeiro. Que da hora! Bom, gente, eu coloquei papel manteiga aqui na forma e eu faço isso só pra não sujar muito, sabe? Que aí vai facilitar na hora de lavar. Aí quem quiser pode colocar papel alumínio. O meu único objetivo aqui é sujar pouco a forma. É só isso. Aqui no forno, gente, 20 minutinhos. Deixei 200 graus. Ó, gente, fiz uma saladinha aqui de alface, de agrião e vou acompanhar aqui o meu volumbo. E é isso que eu vou jantar. Bom, gente, então eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Compartilhe o vídeo com todos os amigos de vocês. Clique em curtir e escrevam aqui nos comentários. Amo, amo muito ler tudo que vocês escrevem. Eu respondo todo mundo com o maior carinho, com o maior amor. E quem quiser me acompanhar no Instagram, vem se divertir comigo lá no Instagram. DricaCumK.olive com dois L's. Gente, um beijo imenso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau!